O E-R-U-E-C-O Sobre a titularidade eu não posso falar ainda porque é começo da semana Ele vai ter quarta, quinta-feira, até sexta-feira pra trabalhar Hoje ele não fez nem com trabalho fátil, não conversou comigo ainda Mas se ele optar por mim eu já estou preparado, estou me sentindo bem Espero corresponder e ajudar meus companheiros a sair com resultado positivo que é o que nos interessa lá. O trabalho de hoje foi, como você falou, dois toques para a gente pensar rápido. A gente sabe da dificuldade que vai ser lá no barradão, por mais que eles não vivam em um bom momento, a gente sabe a dificuldade que vai jogar lá e a gente está preparado, não é só porque a gente está jogando fora de casa que a gente tem que esperar o adversário, a gente tem que se impor também, é o que a gente vem fazendo tanto dentro de casa como fora e continuar nessa sequência que a gente está positiva, que com certeza a gente tem que conseguir a classificação. Focado a gente vem já na competição, como eu falei nas outras entrevistas que eu já dei, a gente vem crescendo na competição no momento certo, na reta final da competição, tanto no estadual como no Nordeste. Então isso é bom, a gente vem crescendo na competição, a confiança está lá em cima, o que tinha que errar ali tinha bom no começo das competições e agora é crucial, não pode errar mesmo. Como você falou, eu estava aqui naquela final contra o Oeste em 2016, infelizmente a gente não conseguiu acesso, a gente sabe que vai ser uma decisão também contra o Vitória agora no sábado, e a gente tem em totais condições de conseguir o start, então a gente está preparado e espero que seja totalmente diferente a história. O que é isso? Isso com as vitórias fica bem mais gostoso de trabalhar porque o ambiente fica mais leve, a confiança aumenta, então é isso que a gente está tentando levar para os treinos e para os jogos, então está dando certo, vamos continuar assim, claro que sempre com muita responsabilidade. Música É sempre bom ter esses jogadores dentro do elenco, né? Estavam passando muita experiência, muita fala das dificuldades que passaram na carreira, né? Como você falou, o nosso elenco tem sim, tem eu, o Wallace, o Jorge, tem muitos aí, o Assis, o Luiz, o Goleiro, então isso acaba nos ajudando também, né? Mas ajudando muito a garotada aqui, tem muitos meninos aí que tem futuro brilhante pela frente, então a gente espera ajudar de alguma maneira, para que eles consigam cada jogo, cada treino evoluir, para eles conseguirem o seu objetivo deles, junto com o do clube. Música O ano passado foi um ano muito difícil, foi bem complicado e por ter me sentido muito bem em 2016 aqui, me senti em casa, o pessoal me recebeu muito bem, que me deu essa liberdade de chegar no Ítalo e ver se tinha essa possibilidade dessa volta e foi muito, foi, deu tudo certo, vamos dizer assim, né? O clube abriu as portas, o clube abriu as portas, então é um clube que eu sempre vou dizer que abriu as portas, me receberam muito bem, sou feliz aqui, então espero corresponder sempre da melhor maneira possível dentro do campo, que foi para isso que eu fui contratado, então espero dar essas alegrias ali de campo. Música Momento marcante, eu só vou até começar com uma parte ruim, né? Que eu acho muito injustiça, né? Você comemorar daquela forma com uma menina de um ano e cinco meses, tanto que eu nem trouxe ela para dentro de campo, eu dei um simples beijo nela e tomar cartão, isso daí acaba ficando chato com o futebol, né? A gente poderia rever essas coisas assim, que é uma coisa que fica marcante, muitos jogadores acabam jogando por aquela princesinha como ela é para mim, sabe? Então a gente, quando a gente está tri, quando a gente está alegre, é ela que dá força para a gente, então eu acho que é um momento que ele teria que rever, porque é um momento que fica marcado, e para mim é muita alegria ter feito o primeiro gol para ela, a minha esposa Larissa também estava no jogo, então eu ofereço para elas. Música 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 Eu posso dar vários exemplos, mas o exemplo é os conselhos para não deixar subir para a cabeça, porque como os jogadores são muito jovens, pode acabar se iludindo bastante, muitas amizades que não foram a favor, pode acabar atrapalhando também, então a pessoa tem que estar sempre bem focada, pode se iludir, não pode depois fazer vários gols, ou ser o melhor em campo, achar que é o melhor, ou quando fizer um jogo mal, achar que está mal, ou que não tem condições não, ter a cabeça sempre focada, saber o que está no caminho certo, sempre chegar cedo, pedir ajuda dos preparadores físicos, ouvir o treinador quando ele fala, então tem várias maneiras dessa garotada crescer mais ainda, qualidades que todo mundo sabe que eles têm. Música 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 Música